Mãe, o que é que é o rap para ti? Para mim o rap é escrever aquilo que nós sentimos e transformar para uma música. Eu vou sempre ser quem sou, mesmo que ninguém compreenda que eu ando a ver do olho aberto Muita gente a pôr a venda, sinto raiva desses putos que falam mas não pagam renda Eu só vejo eclips com rabos de rap venda Meu puto rap bate desde cedo, não são fases Só que há quem fala o que vive e há quem vive após cartazes Por isso é que quando eu canto eu boi-se poucos a pedá-los É que o povo português anda a lidar mal com verdades É só assinaturas, tudo a dizer que é mau Eu não tenho papas na linda e tu andas a papar o pau Talento eu vejo-te tanto, tá difícil encontrá-lo Tens a beida tão assalda que já te chamam de pote-alco Meu puto rap vende quando deixas de ser tu Por isso é que eu vejo rapazes em filas para dar o cu Não tentes vestir a vista, eu ando a ver a olho nu Porque o people só quer bife, eu só vejo a bife cru E eu cá vivo no meu canto, ouvir como a malta canta Falam da boca para fora como se viessem com a garganta As pitas feia e merda na hora de cortar a franja Os putos viram frangos na hora de soltar a franga A mim pouco me espanta essa falta de respeito Ser real é ser quem sou o dia inteiro E para quem me aponta o dedo eu faço disso um ponteiro Andam muitas cheiras a toques, eu passo bem sem esse cheiro Acredito a amor de bairro, não é amor de live Não é amor de mãe, nem é amor de pai Não ponhas isso de par, porque em parte sai Porque em parte vai, mas se é amor não trai Eu tu não sabias, que os putos só querem a caras bonitas Pois admiram-se que o público sejam só pitas Eu canto em português, se fosse inglês tu ouvias Andas entre as parócias e o teu branco papilas Porque eles são e se são eles não passam de poucas podes Poucas podes Não, 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 não Porque eles são e se são eles não passam de poucas podes Poucas podes Não, 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 não Também sou uma ganda merda boy eu sei que achas isso A tua delma é uma ganda porca e eu tenho a certeza disso Agora é tudo hardcore, piso ao mesmo passadiço A cabeça está vazia, mas eu sei que é em chouriços Só quer ser tempos livres, cobaiadas, uma gança Querem todos ser pesados, como se rap fosse balança Por isso é que os produtores ainda pensam que o rap dança Isso não é amor de vida, isso é amor de pança E olha que parece bem, aos olhos de quem não vê nada Todo ladrão é político, se lhe posesses uma gravata E se te pões um salto alto, acreditas tu que saltas Cadeiras no parlamento estão demasiado altas Abram aulas e bem-vindos à industria da porcaria Só querem a festa, beca-beca e alegria Para nós não é uma beca do beca-beca desse dia Mas graves no canhão, tu não me esqueças desse dia Só querem barulho, tu dá para nar o rabo Vaziou-me melhor figura se me viessem mamar um nabo Já caguei para quem não curte, como o Sema eu deixei recado Eu prefiro sentir ódio do que me sentir mal amado Mal lavado, eu nunca fui, sempre tive água no cubico Se não fossem cunhas e punhos, tu não punhas cá o bico Grupos vão-se fazendo ao bico, há quem se faça a bica Eu tenho água no pedico, mas a quente nem sempre liga Há muito a ficar frito com o valor que eu dou à letra E pela voz do povo vir da boca do poeta Saudades dos noventa, dá a ouvir o meu Zeca Gritam Vila Morena e isso não passa em discoteca Só querem sons de merda, dançar e marionetas As experiências, pistas, danças são antigas bibliotecas Todo o puto é rapper para ser a capa delas Mas a maioria deles são calhaus a cuspir pedras Porque eles são e se são, eles não passam de bocas podres Porque eles são e se são, eles não passam de bocas podres Eles não passam de bocas podres Para mim o rap é escrever aquilo que nós sentimos E transformar para uma música Obrigado 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 Obrigado